Música Isso é Goiás! Música Olha o seu companheiro e fala assim, vamos vencer, aqui dentro, vamos vencer hoje. A gente jogar pela nossa família, a gente jogar pelo Goiás, a gente jogar pela gente, pelo amor a nossa profissão, entendeu? Nós, dentro da nossa família, tudo que nós passamos pra chegar até aqui, foi difícil, agora ralamos demais, velho! Música 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 Bom, nós tivemos uma competição muito difícil, a Copa São Paulo é uma competição muito difícil, pegamos na primeira fase dois paulistas, que foram muito difíceis, mas nós passamos pela primeira fase, classificamos bem, depois fizemos um jogo bem administrado contra o Guarani, também classificamos, e hoje nós jogamos contra o Corinthians, nosso time jogou bem, fez uma partida boa, tivemos chance, tivemos oportunidades, jogamos contra uma grande equipe, mas perdemos, mas caímos de pé, né? A gente não vai abaixar a cabeça, a gente sabe que os atletas estão em formação, são atletas de base, e a gente tá muito triste, né? Com a derrota, porque a gente esperava também passar por mais essa etapa. Mas o futebol é assim, um tem que sair vencedor, mas assim, a gente sai com a cabeça erguida, sabemos que a gente tá fazendo um trabalho bom, que o trabalho é certo, a gente tá no caminho certo de formar jogador, de revelar jogador, e dessa safra aqui, a gente tem certeza que muitos vão jogar no profissional do Goiás. Bem, procuramos fazer tudo o possível para chegar novamente numa final de Copa São Paulo, né? Infelizmente, saímos agora nas oitavas pelo Corinthians, né? Mas tivemos uma primeira fase muito boa, onde nós estávamos até agora as oitavas invictos na competição, mas infelizmente saímos praticamente em dois gols, praticamente em cinco minutos do segundo tempo. Fizeram dois gols, dois gols seguidos, onde nossa equipe fomos eliminados na Copa São Paulo. Agora, cabeça fria, procurar trabalhar esse menino para melhorar a parte técnica, a parte psicológica, para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho no sub-20 do Goiás. Então, nós avaliamos a competição como uma boa participação, né? Os objetivos que nós tínhamos de ver, alguns jogadores que possivelmente poderiam integrar o grupo profissional já nessa temporada, foram atingidos, né? Nós esperamos contar com alguns jogadores desses, que eles já possam nos dar o retorno esperado e com muita tranquilidade a situação da Copinha, porque nós fomos desclassificados por uma equipe do mesmo tamanho do Goiás, né? Não fomos surpreendidos em momento nenhum. E isso fez com que a gente mostrasse que o trabalho está sendo bem desenvolvido, está sendo muito bem coordenado e isso traz para a gente, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva de futuro muito boa. Então, vai ser uma experiência muito boa para eles, eu espero que eles agarrem essa oportunidade, né? E que mostrem, realmente, o valor de cada um, né? E, no decorrer da temporada, mais jogadores também poderão ser aproveitados, né? Vim poder fazer e integrar o nosso grupo profissional. E essa, sem dúvida nenhuma, é a grande missão da categoria de base, né? Revelar grandes talentos para que a gente possa utilizá-los aqui do profissional. Eu acho que, fazendo um balanço geral, foi muito positivo. Eu tive a oportunidade de assistir o primeiro jogo e a gente viu que, no decorrer da competição, o time cresceu com muitos talentos. Nós temos vários jogadores com muito potencial para ser trabalhado. E a gente vê esse trabalho do Sub-20, o trabalho do Augusto, de toda a comissão aparecendo, o Osmar, enfim, todo o corpo técnico. E a gente sabe que é fundamental a gente estar incentivando esses atletas. A gente tem intenção de trazer para treinar com a gente vários jogadores que participaram dessa taça, dessa Copa São Paulo. E a gente vai trazer para treinar com o profissional. Lembrando que, no profissional, é totalmente diferente. No profissional, o aquecimento, a gente já tira conclusões. Você analisa o jogador o tempo todo. O cognitivo do atleta, se ele está percebendo onde ele está inserido no contexto, qual é a participação dele, o que a gente espera que ele faça com a bola, sem a bola. Então, a gente espera dar oportunidade. Mas a oportunidade é no treinamento, é no dia a dia. Não precisa, necessariamente, ser no coletivo. Não precisa, necessariamente, ser num jogo. Não. Veio para treinar com o profissional, tem que fazer o seu melhor para poder ficar. Não precisa ter o mesmo tempo com ele para nem perder Archivos Cabotera.